Olá, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo, 16 de julho, e essa semana realmente foi bem movimentada, hein? Acredito que o assunto principal, claro, foi a fala do ministro Barroso naquele congresso da UNE, onde ele disse, orgulhosamente, que vencemos o bolsonarismo, né? E isso realmente ainda tá dando muito pano pra manga. Aliás, tem desdobramentos extremamente importantes que a gente precisa comentar aqui, né? Principalmente relacionados aí à CPMI do 8 de janeiro. Quem diria que nós teríamos aí uma espécie de reviravolta num dos casos que envolve a CPMI? E vocês já vão entender do que eu tô falando, tá? É realmente importante que você assista esse vídeo até o final e compartilhe com todo mundo. Desde já, deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, gostar do conteúdo, já inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook também, tá certo? Bom, pra gente entender o que tá acontecendo, é necessário que a gente entenda também que uma coisa tá interligada à outra. E política, meus amigos, é realmente assim, né? Todo mundo tá acompanhando o que tá acontecendo na CPMI do 8 de janeiro. É uma espécie de reedição aí da CPI da Covid, né? Do pastel de flango. Quem não se lembra que realmente foram feitas várias narrativas pra colocar na conta do presidente Bolsonaro, né? Uma CPMI que era na época totalmente de oposição, oposição ao governo Bolsonaro. E agora, né, que é um instrumento da minoria, a CPI ou CPMI, né? E agora a oposição que deveria tá controlando a CPMI do 8 de janeiro, mas não, né? Quem tá controlando é justamente o desgoverno e tá emplacando várias e várias narrativas e fazendo basicamente o que quer. Foi o caso, por exemplo, do Silvinei Vázquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro. Claro que ele foi lá, deu uma aula, né? Ficou meia hora só falando do currículo dele, né? Calou a boca da relatora Elisiane Gama e tudo mais. E parece que isso incomodou eles, né? Incomodou tanto que eles tomaram uma atitude drástica. Quebraram o sigilo dele. E agora nós temos uma reviravolta nesse caso, porque o ministro Barroso parece que sentiu a pressão, né? E a gente já vai falar sobre isso também, tá? Olha só. Barroso surpreende, muda a atitude e dá despacho inesperado, né? Então, vamos entender o que aconteceu. Os representantes do governo na CPMI do 8 de janeiro conseguiram aprovar a quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vázquez, né? Sem dúvida, um absurdo, até mesmo porque o policial foi ouvido pela CPMI na condição de testemunha e não de investigado, né? Então, realmente, não tinha por que quebrar o sigilo dele, né? E prestou todas as informações solicitadas, inclusive com riqueza de detalhes, né? O cara realmente é preparadíssimo, tá? Nesse sentido, a defesa de Silvinei ingressou com um recurso perante o Supremo Tribunal Federal, alegando que a medida viola os seus direitos constitucionais, a imagem e a privacidade, né? E o processo caiu com o ministro Luiz Roberto Barroso, centro das atenções nos últimos dias, após discursar num congresso da UNE e bradar que havia derrotado o bolsonarismo. Diante disso, era de se esperar que o recurso fosse indeferido, né? É óbvio, né? Se tratando aí de um ex-aliado do presidente Bolsonaro, ex-aliado porque ele é um ex-ministro, né? Aliás, ex-diretor-geral da PRF, a gente esperava que, naturalmente, o ministro Barroso ia indeferir esse pedido, né? Mas não foi o que aconteceu, pelo menos a princípio, né? Lê do engano, Barroso deu prazo de 48 horas para a CPMI, justificar a medida e deixou implícito que pode definir o recurso de Silvinim. Disse o seguinte em seu despacho. O ato impugnado não individualizou as condutas do impetrante que o teriam contribuído para o ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023. Tampouco apresenta provas ou indícios da suposta autoria e, por fim, aduz que não foi explícita a utilidade das medidas para a caracterização das infrações, né? Então, olha só, meus amigos, a gente viu aqui, é isso mesmo, o ministro Barroso meio que deferindo ali um pedido de recurso de um dos investigados ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Quem imaginaria que isso fosse acontecer, né? E aí, é como vocês viram no título do vídeo, o ministro Barroso realmente parece que sentiu a pressão. E agora, meus amigos, vem um assunto extremamente importante que eu já fiquei de gravar um vídeo aqui falando sobre isso, né? Não gravei ainda, mas vou falar agora, né? Que é justamente essa situação envolvendo o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Tem se falado bastante impeachment. Deputados, inclusive, estão articulando aí um pedido de impeachment no Senado, claro, né? Porque tem que vir de lá. É o único órgão competente para julgar ministros do STF e tudo mais, né? E, é claro, a gente sabe que o ministro Barroso não tem mais condições de seguir no STF, né? Não condições jurídicas, né? Porque ele se manifestou de um lado, né? Do espectro político. É óbvio que toda ação que cair no colo dele, que ele for julgar, vai cair suspeição sobre ele, né? Então, assim, quebrou. Ele não tem condições morais de continuar, éticas, melhor dizendo, de continuar como ministro do STF. Quebrou ali o princípio da impersonalidade, né? Ele já deixou claro de que lado ele está da história. Essa é que é a questão. Ah, Deico, mas ele já se posicionou, pediu desculpas e tudo mais. Sim, né? Foi aquela coisa. Inclusive, é outro aspecto que a gente precisa comentar. Toda essa história, né? Esse caso repercutiu muito mal. Ele sentiu muita pressão. Olha, aconteceram coisas que jamais tinham acontecido até agora. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele convocou uma coletiva de imprensa e reprovou. Cara, o Pacheco fez isso. Ele reprovou as falas do ministro Barroso. Ah, Deico, mas ele só falou, ele disse que ele precisava só se retratar, que não sei o quê. Sim, mas olha só. O ano passado, ano retrasado, melhor dizendo, nós tivemos aí um pedido de impeachment com mais de 3 milhões de assinaturas do Alexandre de Moraes para o impeachment dele, né? E o Pacheco sequer se posicionou. Tivemos vários e vários pedidos de impeachment, inclusive do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, contra Alexandre de Moraes. E o Pacheco não abriu a boca. não falou nada. Aconteceram coisas muito mais graves do que a própria declaração do Barroso. E o Pacheco não falou nada. Porque agora, nesse momento, o Pacheco se posiciona. Aí o Barroso, claro, percebendo realmente que a coisa está feia para o lado dele, ligou para o Pacheco para se explicar, né? Para dar explicações a respeito da declaração dele. Ele mesmo se retratou, né? Se deu uma declaração ali dizendo que, olha, eu não quis dizer sobre os bolsonaristas. Na verdade, eu queria dizer extremistas. No calor do momento, saiu aquilo e tudo mais. Quando que vocês já viram o ministro do STF se retratar? Meio que pedir desculpas, né? Não foi bem isso que aconteceu, mas meio que pedir desculpas. Se explicar. É extremamente raro o ministro do STF se posicionar dessa maneira. Se desculpando, se explicando, dando um posicionamento, né? Explicando ali alguma atitude. Então, realmente, o Barroso percebeu que o ambiente não está tranquilo para ele. E por que não está tranquilo para ele? Porque, veja só. O Lula, ele tem mais uma cadeira para indicar no STF, né? E ele está tentando ali costurar a tal governabilidade, né? Então, ele está entregando ali ministérios para o Centrão, ministérios até para partidos que se dizem de direita, como, por exemplo, o Republicanos, do senhor Bispo Marcos Pereira, né? Então, você que é cristão, principalmente os evangélicos, né? Se vocês seguem o Bispo do Republicanos, lá, o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, né? Se vocês acham realmente que esse cara é um cristão, né? Que defende os nossos valores, é da direita, tudo mais, está aí, ó. Está se vendendo para o Lula, agora vai virar a base do governo. Um deputado do Republicanos vai assumir o Ministério do Lula e agora o Republicanos não vai se declarar, claro, base do governo, mas vai estar ali, votando com o governo, né? Mas é só para, enfim, vocês ficarem cientes dessa questão. Voltando ao nosso assunto de origem. O Lula, ele está buscando essa governabilidade e ele não tem mais ministério para dar para a galera, né? Então, assim, não tem como tirar ministros para incluir aí novos partidos e ganhar mais apoio no Congresso. Então, ele está tentando jogar ali com a vaga que ele tem para o STF. Bom, veicula-se aí a notícia de que o Flávio Dino seria um indicado para a próxima vaga do STF, porque o Lula, ele mataria dois coelhos com uma caja dada só. O Dino, ele está crescendo muito. E o Lula, todo mundo sabe que talvez ele não tenha condições de disputar eleições de 2026, até pela idade avançada, né? O Lula também tem um histórico aí de abusar da marvada, né? E tudo mais. Então, veicula-se o nome do Dino para suceder o Lula em 2026, ou talvez 2030, né? E o Lula, ele não admite isso. Ele quer que seja ele, né? Ele não admite que ninguém suceda a ele. Tem que ser ele e pronto, e acabou. Agora, estão falando em indicar o Dino para o STF, porque assim tira o Dino da jogada, né? Possivelmente sucederia o Lula, isso já não aconteceria mais, né? E também deixa uma vaga num ministério grande para trazer mais alguém ali para compor a base do governo, né? Ou ele faria um remanejamento e tudo mais, né? É isso que está se veiculando, tá? Então, por isso, o Rodrigo Pacheco também está prestando atenção nessa ideia. Porque imagina se o Lula consegue mais uma vaga no STF, se o Barroso sofre um impeachment, ou se por conta de toda essa pressão o Barroso resolve antecipar a sua aposentadoria. O Lula ganha mais uma vaga para indicar no STF. Aí pronto, é o melhor cenário possível para o Lula. A quem interessa o impeachment ou a saída do STF agora do ministro Barroso? A quem interessa? Interessa a direita? É claro que não. A gente sabe que ele não tem condições éticas de continuar no cargo, mas não interessa a nós que ele saia agora, né? Barroso, segura a onda aí, cara. Fica aí, tá? Fica aí, pelo amor de Deus. Então assim, se o Barroso sair, é o Lula que vai indicar outro. E aí o cara vai indicar alguém de 35, 40 anos que vai ficar lá 35 anos no STF e ferrou. É ruim pra gente, é ruim pro Brasil, né? Então vamos parar com essa historinha aí de impeachment dele porque não é o momento pra isso, né? Passou o momento. O momento era no ano passado, ano retrasado. Infelizmente não aconteceu. Espero que não seja aí até o Lula sair daquela cadeira, pelo amor de Deus, né? Então eram essas as considerações que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que tenham gostado. Quem concorda, coloca aí nos comentários. Quem não concorda também, não sou o dono da razão. Aqui eu exponho a minha opinião e a minha maneira de ver as coisas, né? Espero ajudar aí as pessoas sempre a concluírem, né? A ter aí o seu raciocínio, tá bom? E se você gostou, como sempre, eu peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. e até a próxima. E aí